e aí pessoal agora um box bem rápido que eu quis fazer de sexta-feira 13 eu comprei só o primeiro filme é eu nunca tinha assistido esse filme mas quando eu eu comprei e vi que não é spoiler porque esse filme já faz muito tempo eu comprei e vi que quem matava era a mãe do jason eu achei meio esquisito não fez parte da história não é esteve a edição especial duplo já tem isso aqui só que eu comprei em dvd depois que eu fui ver que lançou em voe eu me lasquei e não tem nada não esse papelzinho aqui ele veio no plástico de lá de fora só que eu não quis jogar fora aproveitei aqui dentro e aqui primeiro o cd de extras dos extras depois o filme a máscara do jason de extras é bom tem muitos extras e é tudo legendado é muito legal para quem gosta desse filme de rodeio vai atrás ó deve ver bem com aqui uma marca de extra e agora aqui ó a 18 anos já tiver menos de 18 não assiste essa porra não tô brincando é molecada é a farra é tudo mesmo essas porra que não impede ninguém de ver nada não mas valeu aí agora vejo o menu e aí 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 Filmes. Uma das coisas que são às vezes só bizarres é tomar um filho de criação e colocar isso na segurança da história e contar isso e cada vez que você tirar isso do meu coração do recense de seu mente e olhar para isso como uma história E aí, então, se tornou um processo de eletrônico, que, como eu digo, agora é muito fácil, e é, você sabe, masterfully, mas, é só um momento, mas... Mas, nós saímos, não é? É importante saber que... Nós estamos tentando fazer o que é chamado um potboiador, ou um filme, que, você sabe, um filme com não estarei, não abriu nacionais. Eles não fizeram isso.